Eleições 2020, após a discussão sobre ter ou não votação esse ano, o Brasil se prepara para ir às urnas e eleger prefeitos e vereadores. As datas e prazos foram alterados, decisões que influenciam a vida dos eleitores e partidos políticos. E a partir de hoje, o Balanço Geral abre espaço para esclarecer e orientar para que a população possa participar ativamente desse importante ato de cidadania. Informações que vamos exibir nesta sexta-feira, também com a ajuda de tradução de libras, permitindo que mais pessoas possam estar conscientes do voto, uma ferramenta transformadora. Primeiro, começamos com um raio-x do maior colégio eleitoral de Santa Catarina. Na maior cidade do estado, 403.526 pessoas estão aptas a votar nas próximas eleições. Foram realizados cadastros biométricos de 401.700 eleitores, o que representa mais de 99% do total. Mas 1.826 pessoas ainda não fizeram a biometria. Nos últimos anos, o número de eleitores em Joinville cresceu bastante. Em 2016, eram 372.551. E neste ano, são 403.526. E a maioria ainda é de mulheres, pouco mais de 51%. E por conta da pandemia, as datas das eleições também foram alteradas. O primeiro turno vai ser realizado no dia 15 de novembro. Já o segundo turno, em 29 de novembro. E uma novidade, a apuração volta a ser no Centro Eventos Calranze. Para falar sobre a organização e detalhes importantes desse pleito, o Balanço Geral falou com o juiz eleitoral, Ion Tostes. Confira a entrevista exclusiva com a repórter Kelly Borges. Sabrina, todos que nos acompanham, eu gostaria primeiro de me justificar do porquê eu estou sem máscara. Nós estamos entre três pessoas nessa sala. O cinegrafista que está distante e usando a máscara dele. E ao meu lado, o convidado, juiz eleitoral Ion Tostes. Nós vamos manter o nosso distanciamento social para poder falar sobre as eleições de 2020. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Realmente, a preocupação com a segurança é grande. Parabéns à emissora. E agradeço pelo convite, por estarmos aqui mais dessa vez. Eu gostaria de começar falando sobre a biometria. Era uma expectativa, existiu um prazo, inclusive encerrou no mês de maio, para que todos fizessem esse cadastro biométrico. Mas, por causa da pandemia, esse ano não vai ser possível fazer utilização dessa identificação digital. Existe toda uma preocupação em relação às questões sanitárias? Sim. Vivemos um tempo de pandemia. Preciso que o leitor compreenda que é um momento único na história da humanidade. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, reunir uma equipe médica muito grande, para exatamente criar protocolos de segurança. Protocolos de segurança, tanto para os mesários que estão ali trabalhando, quanto para os eleitores. O que muda, Ion? A estrutura, a questão de como que esses mesários estarão ali, porque é inevitável, vai ter muitas pessoas trabalhando durante as eleições, justamente para garantir a orientação, a tranquilidade dessas pessoas que irão até as urnas. O que muda de fato? Bom, os mesários, primeiramente, serão treinados de maneira virtual, convocados de maneira virtual, um novo sistema criado para esse momento. E também usarão aquela máscara plástica, a face shield, usarão máscaras de proteção, terão à disposição álcool gel, serão treinados para esse protocolo de segurança. E os eleitores também terão regramentos de maior distanciamento entre filas, álcool gel e uma série de outras novidades para esse momento especial. Já podemos falar a respeito da apuração? Já vamos antecipar um pouquinho aqui. Vai mudar o local também? Vocês estão com a expectativa de deixar um lugar mais amplo, mais acessível para poder fazer essa apuração de votos? Sim, sem dúvida. Nos últimos anos, nas últimas eleições, nós fizemos sempre na sede da justiça eleitoral, que é exatamente ali próximo ao corpo de bombeiro. Ali será feita apenas a totalização de votos, mas toda a apuração, chegada de urna, será feita no centro-eventos, como era antigamente, que é um lugar bastante espaçoso, poderá, assim, obviamente, com controle maior, tal, mas, assim, ter a chegada dos políticos que gostam de acompanhar, dos representantes de partidos, da imprensa, então há todo um espaço preparado para esse momento também. É claro que para ter um voto consciente é preciso conhecer os candidatos e sempre existe a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Quando que os telespectadores do Balanço Geral poderão conhecer, então, oficialmente esses candidatos? O Brasil todo conhecerá os candidatos dessa eleição a partir de 26 de setembro. E aí nós saberemos quem realmente serão os candidatos a vereador e a prefeito de cada município. Falando sobre curiosidades, nós estamos na maior cidade do estado, provavelmente também o número de eleitores é muito grande aqui, né? Sem dúvida, Joinville é o maior colégio eleitoral, tem uma importância política muito grande, então é necessário compreendermos a seriedade do voto, a importância do voto nessas eleições. Para vocês terem uma ideia, nós temos um colégio eleitoral com mais de 9 mil eleitores, uma única sessão eleitoral, um único local de votação, ali no bairro Nita Garibaldi, quase compreende o município. É quase a totalidade dos habitantes, na verdade, de Balneário Barra do Sul. Inclusive, a gente tem a informação também, fazendo as contas aí, três vezes mais, da cidade de São João do Itaperiú. É muita gente votando. Sem dúvida, o que só mostra a força política de Joinville e a importância do eleitor no seu voto, da escolha democrática, de uma escolha séria, para decidir o futuro da nossa cidade. O que queremos em termos de zoneamento urbano, o que queremos em termos de mobilidade, de sustentabilidade versus progresso, de questões locais que nos afetam diariamente. Temos que escolher com muita seriedade, escolher pessoas que realmente sirvam a comunidade, tenham um histórico de ética e de trabalho, olha, nesses bairros todos aqui de Joinville. Vou fazer uma pausa para falar das eleições, deixar um pouquinho agora de lado, para falar sobre um outro assunto, que seria o curso de magistratura. As inscrições estão abertas? Sim, aqui em Joinville, no estado inteiro, nós temos a Escola Superior da Magistratura. Uma excelente oportunidade, que devem fechar as inscrições aqui, dia 31. Mais de 70% dos juízes de Santa Catarina foram alunos da ESMESC. É uma excelente oportunidade, nós temos professores do Paraná dando aula, pessoal com pós-graduação, pós-doutorado fora do Brasil, inclusive. Nós temos um ranking de aproveitamento muito bom e uma possibilidade de melhoria, aperfeiçoamento para os advogados, fazendo uma pós-graduação realmente diferenciada. Muito obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Olha, nós vivemos em democracia, a imprensa é fundamental. O trabalho da NTV está de parabéns, a gente está à disposição e agradece realmente, olha, por toda essa trajetória. Muito obrigada. São esses, então, né, Sabrina, os primeiros andamentos aqui de como é que vai funcionar essas eleições de 2020. Claro, além do cronograma que você já comentou aí, que foi alterado, também uma mudança de comportamento necessária para garantir a saúde de todo mundo, já que estamos nesse momento de pandemia. Verdade, importantes orientações. E nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Juan Todescate, porque ele tem outros detalhes, detalhes importantes aí para você, eleitor. Juan, quem tem dúvidas, como buscar respostas junto à Justiça Eleitoral? Boa tarde. Boa tarde, Sabrina, todo mundo que acompanha o Balanço Geral. Nós estamos exatamente em frente ao prédio da Justiça Eleitoral, mas para mostrar para vocês que não está funcionando, o atendimento não está acontecendo aqui no prédio presencial justamente por conta da pandemia. As orientações estão bem claras aqui, o atendimento encontra-se suspenso, mas existe já aqui na porta mesmo a orientação para entrar no site do TRE. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de regularização, alteração dos dados, você acessa o www.tre-sc.jus.br ou ainda pelo 0800 que está aqui também, 0800-647-3888. São essas duas formas sem sair de casa. Mas esse ano o TRE ainda trabalhou em um aplicativo, na atualização do aplicativo e-título, e-título. Ele está disponível na plataforma para Android, para iOS, então é muito fácil de encontrar. No aplicativo, você não precisa nem do número do título de eleitor, você pode acessar as suas informações através do seu CPF e realizar as mesmas operações que são feitas através do site. É muito simples, esse ano inclusive o aplicativo tem disponível ali o acesso para as pessoas que têm alguma deficiência visual, então ele está cada vez mais acessível e mais fácil de usar. Qualquer dúvida, você pode, sem sair de casa, escolher uma dessas três opções ou acessar o site ou utilizar o 0800 ou ainda o aplicativo da Justiça Eleitoral e regularizar todas as situações para poder participar aí do momento mais importante da democracia, que é a eleição a eleição 2020 que acontece em novembro.